Está piscando, irmão! Espera aí que eu vou ver! Tá rápido, então se está piscando já sabe, irmão! Está gravando? É nóis, gordinho! Agora está piscando! Está piscando, irmão! Espera aí que eu vou ver! Tá tiozão! Então se está piscando já sabe, está gravando! Já estamos nós aqui nas entregas! Hoje sem correria tiozão! É! O farol vai abrir tio! Hoje é sem correria porque eu estou fazendo um vídeo aqui! Como pilotar a moto depois que você caiu! Está doendo a costela tio! É verdade, cara! Eu caí de moto hoje! Não estava filmando! Não me machuquei! Quer dizer, não me machuquei! Machuquei pouquinho! É! Minha primeira queda e última! Se Deus quiser! Com a Face 250! Aí quando o moto filmador cai, o que que acontece? Se faz três perguntas, né? Você machucou? Não! Se o cara fala que não! Perguntei a moto, quebrou? A moto... Quebrou só... É... O estribo, né? Que eu troquei, coloquei o novo... Ó! Rorneteira! Vai lá! Troquei o estribo! Entortou um pouquinho a mesa aqui! O Juninho já arrumou! Entortou um pouquinho o guidão! E ele já desentortou também! Foi só isso que aconteceu! Né? Não quebrou manete! Não quebrou manó pra nada! Tá tudo de boa! Eu tô com uma dor aqui de barra costela, né? Eu não fui no hospital! É... Tô com uma dor também na panturrilha! E... Dei uma ralada no cotovelo! Então não foi nada grave, né meu? Mas o impressionante que a gente tava conversando sobre isso! Aí o Paulo que trabalha comigo caiu também! Acabou de ligar lá! Falou que caiu! Então o que que acontece? Essa dorzinha de barra costela! Não... Não deve ter sido nada grave! E outra se quebrou também a costela! Não tem como engessar, né meu? Infelizmente! Eu vou contar pra vocês como que foi! E aí pessoal! Cai bem aqui ó! Bem aqui ó! Vou fazer o percurso como se eu tivesse... Passando novamente ó! Eu vim dali de baixo! Aí eu vim sair aqui! Aí daqui... Eu vim pra cá! Tinha um carro parado bem aqui! A hora que eu desviei pra cá! Tava descendo outro carro! E aqui tá a placa ó! Proibido parar e estacionar! Porque essa rua é estreita! Aí a hora que veio outro carro! Eu freiei com tudo! Aí a traseira rabiou! E eu fui ao chão! Malandro! Ai! Tô com dor ainda tio! Mas foi bem aqui ó! Exatamente aqui que eu caí ó! Não estava com a câmera! A câmera tava carregando! Bati a costela do lado direito! Bati a perna! Justamente a perna que eu quebrei! Graças a Deus! A moto caiu em cima da perna! Mas como eu tava em baixa velocidade! Né meu! Não foi uma pancada muito forte! E aí... Só prensou a minha panturrilha entre a moto e o chão! E eu dei uma ralada no cotovelo! Aí eu já levantei imediatamente da moto! Levantei! E fui... Peguei a moto! Já levei lá no Juninho! Pro Juninho trocar o estribo! Mas graças a Deus! Tá tudo bem! Tudo certo! Tudo na santa paz de Deus! Ainda bem que não aconteceu nada grave! Já chegamos aqui! Rua Santos Dumont! 261! Que que é isso? Reservado pra caminhão de mudança! Ai vai mudar o povo hein! Ei tio! É tiozão! Vou parar aqui mesmo! E aí... Eu tava contando o que aconteceu pro Maritaca e pro... Pro Paulo que trabalha lá comigo e tal! Aí agora acabei de receber notícia... Que o Paulo também caiu cara! Machucou o joelho! Aí... Eu tô voltando lá pra pizzaria agora! Vamos ver! Pra saber mais informações lá! Nossa cara! Que situação! A bruxa tá solta hein tio! Eu tô até desanimado! Qualquer tranquinho que dá aqui ó! Ai! Dói! Dói a costela mano! A gente tem que trabalhar né cara! A vida do motoboy é isso! Você cai, levanta e vai trabalhar de novo! Só não pode cair de novo né! Então... A culpa dessa minha queda aí cara! Foi o carro que tava estacionado numa rua estreita! Onde era proibido parar e estacionar! Vou ver se eu faço um vídeo da rua lá! E aí! Como é que tá? Tô filmando aí cara! Tô filmando! Você curte o canal lá? Como que é seu nome? Hã? William! Ah William aí! Encontramos com o William aí ó! Curte o canal Barbeiragem Posse de Calda lá! Obrigado irmão! De coração mesmo! Valeu obrigado! Obrigado por acompanhar! Vai com Deus! Cuidado hein! Não sobe pro William aí ó! Acabou a gente de... Acompanha o canal Barbeiragem Posse de Calda! Não tá gravando vídeo mas nem tô mano! Reconhecido aí ó! A dor até sumiu tio! Sabe o que que é isso? Pode ir! A seta não te dá o direito de ir né tio! A seta é uma intenção de você virar né! Não é porque você tá dando seta que... É! A pessoa que tá atrás é obrigada a deixar! Né! Ela exigiu! Ela exigiu! Pô! Eu tô dando seta tio! Então vai tio! A gente liga um vídeo pra fazer de um jeito... Esses motoristas atrapalham o vídeo da gente cara! Sai de outro jeito! Entendeu? É! Vou falar pra você cara! Tô revoltado com esses motoristas mano! Você tá de brincadeira tio! A gente abre o vídeo pra fazer de um jeito... Ou esses caras ficam atrapalhando! Ah! Não o rapaz William lá! O William não atrapalhou em nada! Porque ele é motoqueiro! Motoqueiro não atrapalha ninguém! Ele é meu irmão! Né! O irmão de... De duas rodas! Mas esses motoristas aí vivem atrapalhando a gente tio! Ah! Para com isso maluco! Olha a galerinha do Grau aí! Manda o Grau aí mano! Manda o Grau! Manda o Grau! Manda o Grauzinho aí! Para você ver lá no canal depois irmão! É! Manda o Grau! Vai tio! Tá com medo! Depois vai o barbeiragem e posso ficar... É tio João! Tio Sim, tá com medo de mandar o Grau! Ah! Caramba! Mas é isso aí pessoal Tá vendo tiozão Como é que faz script Ai caramba A dor sumiu Mas quando passa numa ondulação A gente lembra dela de novo A gente abre o vídeo Pra fazer de um jeito e sai de outro Tiozão Esse é o canal Barberagem Posse de Caldas É um canal que registra a rotina de trânsito Das entregas de um motoboy Motofilmador vai Abre o farol É nóis Eita Não é preciso mandar um salve pra um monte de galera Ah vou mandar um salve já pro cara Que pediu um salve pelo amor de Deus Dois Tá mais faz um salve pra mim lá tio É o Bruno Kitt Lá da Poços Print Vou fazer até comercial onde ele trabalha E o Lucas Germano Que também é da Poços Print E o Diego Negão Que ele era do estacionamento Caraca Eu não vou lembrar o estacionamento dele É o Fortaleza É estacionamento Fortaleza Fica ali na Prefeitura de Chagas Então salve pra vocês três Bruno Kitt Lucas Germano E Diego Negão Desculpa Eu sei que eu tô devendo salve pra outras pessoas Mas Deixa eu anotar lá direitinho E a gente manda aí tio Fica ligado nos vídeos E o Paulo não chegou cara Ou chegou e já foi Coitado Puta merda Que coisa hein tio Fiquei triste agora Só de ver a moto A gente vai gastar Falaba pra você Se for trocar os produtinhos É mais que a gente conta Ih o tombinho meu não foi nada então É porque Coitado Coitado Que bosta Ele falou assim Que ele vacilou Como que ele fez Fechou Ele pegou E acelerou Porque o sinal ia fechar Aí ele pôs Corregou E pôs Coitado Não Tá de boa Tá de boa Se inscreva no canal.